O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a quitação de contrato de financiamento não extingue a obrigação da construtora de indenizar os compradores por vícios ocultos na construção de imóveis adquiridos pelo sistema financeiro da habitação. Ivan mora nesta casa no bairro Jardins Mangueiral, em Brasília, há quatro anos. Um ano depois da mudança, encontrou as primeiras rachaduras na parede. Depois apareceram no piso. Ele conta que vários moradores estão passando pelo mesmo problema e já procuraram os responsáveis pela obra. Mas nada mudou. O que eles explicaram é que nesse período de adaptação, o solo que ele é compactado, ele cede um pouco para a casa poder, não sei se é fixar, não sei o termo correto. E aí essas rachaduras são normais. Dizem que não afetam a estrutura da casa, segundo eles. Mas eu acho muito preocupante que minha rachadura ela pega da janela e vai até o topo da casa. O sonho da casa própria virou frustração. Você paga caro no imóvel, você pensa que é uma coisa de qualidade, que é uma coisa boa, mas na verdade você vê que não é aquilo tudo. O sonho da casa própria acaba se tornando uma ilusão. Os moradores da cidade de Natal estão passando por uma situação parecida com os de Brasília. As casas construídas em um conjunto habitacional apresentaram rachaduras, paredes fissuradas, quedas de reboco e instabilidade dos telhados. Por causa da ameaça de desmoronamento, os compradores entraram na justiça para que a seguradora, que foi contratada junto com o financiamento, fizesse os reparos. Em primeira instância, a seguradora foi condenada a pagar os valores para recuperação dos imóveis por vícios ocultos. Ou seja, aqueles que o consumidor só consegue identificar depois que utiliza o produto. Este advogado explica que não existe um prazo para um vício aparecer. O vício oculto é todo aquele vício que não está aparente à visão. Efetivamente, ele não está à disposição de qualquer leigo olhar e verificar a existência do mesmo. Ele vai aparecer, ele vai eclodir após o uso do bem. Algumas vezes acontece com um ano, dois anos, mas pode chegar a dez anos essa situação de aparecimento. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que a empresa não tinha obrigação de indenizar. Por isso, os moradores recorreram ao STJ. Ao analisar o caso, a relatora ministra Nancy Andrigue destacou que o seguro habitacional é requisito obrigatório para financiar um imóvel pelo sistema financeiro da habitação e tem o objetivo de resguardar os recursos públicos direcionados à manutenção do sistema. E isso, de acordo com a magistrada, também obriga que a seguradora evite pretextos para tentar se eximir da responsabilidade com relação aos riscos previamente cobertos pela garantia. Assim, a ministra considerou que os recorrentes devem ser devidamente indenizados pelos prejuízos sofridos, conforme estabelece a pólice. O advogado explica o que a pessoa pode fazer caso passe por esse tipo de situação. Assim que efetivamente o consumidor, aquele condomínio, morador, verificar o aparecimento de vícios, de problemas ali, trincas, achaduras, fissuras, ele deve imediatamente entrar em contato com aquela pessoa, seja a consultora, seja a seguradora, que seja a responsável por sanar os problemas, a fim de que ela tenha ciência do ocorrido. Não tendo solução amigável, o ideal é procurar a justiça, porque somente a justiça poderá dar a garantia real de que o bem será ressarcido.